Oi minha gente, tudo bem? Estamos aqui, estamos muito felizes em passar essa mensagem. É interessante que há muito tempo esses amigos de luz vêm nos dizendo para a gente despertar. Despertar é a gente ficar atento a nós, a gente estar desperto àquilo que nós estamos fazendo sem sentir. Então despertar é quando a gente faz as coisas automaticamente. Se você faz as coisas automaticamente, sem sentir, você está adormecido. Por que você faz as coisas? Eu faço isso porque eu tenho o quê? Você não tem que nada. Eu faço isso porque eu quero agradar as pessoas. Você não tem que agradar a ninguém. Eu faço isso porque o meu pai me falou, minha mãe falou, a sociedade falou. Nada, você não tem que fazer nada de uma cartilha que te falaram. Você tem que se sentir. O sentir, a tua alma, é o que dá sentido à vida. Você está sentindo o melhor da vida? Porque, olha que interessante, tem muita gente que sente, mas sente prazer em falar mal dos outros. Sente em prazer em mentir. Sente prazer de fazer coisas erradas porque tem o intuito de sempre se proteger. Então você está sentindo, você está sentindo o quê? Um tremendo de orgulho, um tremendo de egoísmo. Então espera um pouco. A finalidade, quando a espiritualidade superior chega até nós e diz que nós precisamos despertar, é pra que a gente comece a sentir as coisas positivas. E deixe de lado, neste mundo de regeneração que agora nós estamos, a negatividade. Ou seja, olhando o pior, o teu pior, o pior dos nossos irmãos e o pior do planeta. Na verdade, a partir de agora, nós temos que deixar a negatividade de lado e olharmos de uma forma positiva tudo. Então, quando esses amigos espirituais de outros orbes, esses amigos de luzes, chegam e dizem que nós temos que despertar, nós temos que sair da dormência, dormência do tenho o quê? De fazer as coisas para mostrar para os outros. De que muitas vezes eu faço as coisas para me proteger. Porque, olha só, Santo Agostinho dizia, ame e faça tudo o que você quiser. Então, nós precisamos amar, amar. E você pode fazer tudo o que você quiser. Amar a você, amar o teu semelhante, amar o planeta, amar a natureza, amar, respeitar, ter paciência, ter benevolência, ter empatia, ser fraterno, solidário, praticar realmente o amor incondicional. Eu pergunto para você, você está desperto? Ser desperto não é ser mais vivo do que os outros, não. É sentir mais amor. Não importa se você está, se estão te amando. O importante é se você está amando. Não importa se estão falando mal de você. O que importa é você não estar falando mal de ninguém. Ok? O que importa não é as pessoas... Ah, se não é, as pessoas estão me criticando. Isto não importa. O importante é você não criticar ninguém. Percebe, minha gente? Ah, mas as pessoas estão iludidas. O importante é você estar desperto ao seu eu interior. A você realmente fazer o seu melhor sempre. Ah, se não é, as pessoas ficam justificando tudo. O importante é você sair da justificativa. Ser honesto com você. O importante é você parar de dar desculpas. E ser honesto. Sincero. Não com as pessoas. Primeiro com você. Se reconhecendo quem você é. Você é daquela pessoa. Ah, se não é, eu vejo o pior antes. E olha, é o pior mesmo. Parabéns. Sabe o que isso mostra? Mostra que o pior mora em você. Porque nós só conseguimos ver o pior. A maledicência. A maldade. Quando essa forma de julgamento existe dentro de você. Por isso que Cristo nos dizia e nos advertia. Bem-aventurados os puros de coração. Então que tal você ser puro de coração. E você cuidar da sua vida. E a partir de hoje. Que tal você despertar para você. Para o seu eu interior. Sabe de que forma? Começando sentir a sua alma. Tá bom? Vou ficando por aqui. Tchau minha gente. Namastê. A gente agradece ao povo de Órion. Os alquimistas do espaço. E os amigos. Aqui do Cate. Tchau minha gente. Obrigado. Tchau.